Fala, pessoal! Tranquilidade? Professor Fred Cortes. Hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre o parlamentarismo. O parlamentarismo é um sistema de governo no qual o poder fica dividido entre o chefe de Estado e o chefe de governo. O chefe de governo é aquele que vai ser eleito ou nomeado pelo Legislativo. O chefe de Estado, em geral, representado pelos reis nas monarquias parlamentares ou pelos presidentes, nas repúblicas parlamentares, é aquele que possui um poder, costuma-se dizer, decorativo. Ele não tem o poder de tomar, de fato, as decisões, já que isso é de competência do chefe de governo, que é conhecido normalmente como o primeiro-ministro. Ele é o chefe do parlamento, é como se ele fosse o chefe do poder legislativo. O modelo clássico de parlamentarismo é o modelo britânico, criado no século XVII, lá por volta de 1688, 1689, depois da chamada Revolução Gloriosa. Instituiu-se na Inglaterra, no finalzinho do século XVII, a monarquia parlamentar, onde a figura real foi mantida. Porém, ela não tinha mais o poder de decisão sobre a política, sobre a criação de impostos, sobre a criação de leis. Tudo isso passou a estar sob a responsabilidade do primeiro-ministro, que era o chefe do parlamento britânico. Então, lá naquele momento, criou-se a expressão que, numa monarquia parlamentar, o rei reina, mas não governa. Quem governa é o parlamento. Aqui no Brasil, por dois momentos da nossa história, a gente chegou a ter um parlamentarismo. O primeiro desses parlamentarismos brasileiros ocorreu o segundo reinado, e também é conhecido como parlamentarismo às avessas. Por que às avessas? Ou seja, ao contrário. Porque no caso do parlamentarismo brasileiro do segundo reinado, o primeiro-ministro, ou ainda o chefe do conselho de Estado, ele não era nomeado pelo legislativo, mas sim pelo próprio imperador, ou seja, fortalecendo ainda mais o poder de Dom Pedro II. Por isso é chamado de às avessas. Ao contrário. Ao invés de limitar a autoridade do rei, ele fortalecia ainda mais. O segundo momento de parlamentarismo no Brasil ocorreu nos anos de 1960, entre 1961 e 1963, quando o presidente João Goulart governou o Brasil como presidente, tendo como primeiro-ministro Tancredo Neves. Então, neste momento, entre 1961 e 1963, o Brasil também foi comandado por um primeiro-ministro. Embora os dois, nos dois casos, de curta duração, são duas curiosidades importantes para a história do nosso país. Lá em 1963, um plebiscito optou pelo fim do parlamentarismo e o retorno, então, de um regime presidencialista. Por hoje é só. Mais uma vez, muito obrigado pela presença. Não esquece de curtir, de compartilhar esse vídeo, de comentar, dar aquela força para a gente aí. Afinal de contas, fim de ano está chegando. Se der tudo certo aí, um ganho-graninho que vem, pá, e viajar as Maldivas, em Balvinas, e os lugares aí. Bacana. É isso. Grande beijo. Até a próxima. No meu fuzil, eu perdi mãos.